Boa tarde a todos, vamos retomar então a nossa quinta reunião público-ordinária da diretoria, setor secretário que chama o próximo item da pauta. Item de número 11, é o processo 48.500.004255, 2015-21. Trata-se de pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, interposto pela hidrelétrica Panambi S.A., Hidropam, em face do despacho número 1841, de 2016, que conheceu e negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente, com vistas à suspensão da assinatura dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado, CCERs, decorrente do 20º Leilão de Energia Nova, de 2014, e a sessão compulsória deste CCERs, a Rio Grande Energia S.A.R.G.E., relator, diretor Reivio Barros dos Santos, e informo que, para o item, há pedido de sustentação oral. Boa tarde a todos. Em 28 de novembro de 2014, foi realizado o Leilão A-5, o 20º Leilão de Energia Nova, que teve por objetivo a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração, do qual participou a hidroelétrica Panambi S.A., a Hidropan, na condição de agente de distribuição comprador, adquirindo 14,24 MW médio, proveniente de 51 empreendimentos de geração eólica, térmica e hídrica. Por meio da correspondência sem número protocolada em 9 de setembro de 2015, a hidroelétrica Panambi requeriu a suspensão da assinatura dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, decorrente da sua participação no 20º Leilão de Energia Nova, o afastamento de qualquer penalidade e a viabilidade da ANEL determinar a sessão compulsória do ICCR para a Rio Grande Energia RGE. Por meio da correspondência CT-C3-CCE-2195-2015, emitida em 6 de outubro de 2015, a CCE acusou o recebimento do ofício número HP 167-2015, de 11 de setembro de 2015, no qual a Hidropan informa ter requerido junto ao ANEL a suspensão da obrigação da assinatura do ICCR. Alguns agentes de geração, como a Renova Energia, solicitaram o posicionamento da ANEL com relação à não-assinatura dos contratos decorrentes do 20º Leilão de Energia Nova pela Hidropan. Após a instrução do processo, pela Superintendência de Regulação e Estudo de Mercado, conforme descrito na nota técnica 161-2016, o processo foi encaminhado à diretoria, que, sob a relatoria do diretor Tiago de Barros, deliberou pelo indeferimento do pedido da Hidropan. Essa decisão foi publicada mediante o despacho 1841, isso em 12 de julho de 2016. Em 3 de agosto de 2016, tempestivamente, a Hidropan protocolou o pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo em face do referido do despacho. Em 8 de agosto de 2016, por meio do despacho 2.131, o diretor-geral decidiu não conceder o efeito suspensivo pleiteado por não se encontrarem presentes requisitos em sejadores da suspensividade. Em 15 de agosto de 2016, o processo foi ministribuído. A atribuidora foi recebida em reunião no dia 27 de outubro de 2016, na qual apresentou suas alegações sobre o assunto, complementada posteriormente em 8 de novembro de 2016, é o relatório. Considerando que são dois os representantes da Hidroelétrica Panambi SA, informo que será concedido cinco minutos para cada um deles. De forma que passo a chamar inicialmente o senhor Eduardo Knorr para fazer uso da palavra. Bom, apresados diretores, boa tarde. Agradeço a oportunidade da palavra. Gostaria de ressaltar alguns pontos importantes que nortearam a tomada de decisão da Hidropan até o momento e peço que sejam considerados por essa diretoria. São eles. A Hidropan, por possuir mercado próprio inferior a 500 W hora ano, possui a condição de adquirir energia por meio dos leilões de compras realizados no ACR, de geradores distribuídos, com tarifa regulada do atual agente supridor e mediante processo de licitação pública promovido pela própria distribuidora. Atualmente, a Hidropan mantém contrato de suprimento com o seu atual agente supridor, contrato vigente e com prazo indeterminado. Até julho de 2014, data da declaração da necessidade de compra do 20º Leilão de Energia Nova, o preço do suprimento para a Hidropan estava muito elevado, o que pressionava muito as tarifas da Hidropan. A intenção da Hidropan em se habilitar para o 20º Leilão foi a busca de alternativa de compra de energia elétrica mais viável, buscando a modicidade tarifária, que é um elemento essencial para o setor. Assim, a Hidropan de boa-fé participou do 20º Leilão, motivada pelos preços dos leilões anteriores, que apresentavam tarifas bem inferiores àquelas que vinham sendo aplicadas pelo seu agente supridor. Ocorre que a Hidropan foi surpreendida pela elevada participação de geradores térmicos, vencedores do 20º Leilão, especialmente termoelétricas movidas a gás natural e carvão mineral, cujo custo de produção elevou sobremaneiros preços. Ressalta-se que a participação de energia elétrica térmica no 20º Leilão foi de 84%, caracterizando um fato deveras excepcional, muito além do razoável, ferindo o objetivo buscado que era a modicidade tarifária. Adicionalmente, como é sabido, os contratos por disponibilidade possuem características o repasse de uma receita fixa acrescida numa parcela variável, que está, de alguma forma, atrelada ao PLD. O PLD possui uma alta volatilidade e uma grande incerteza quanto aos seus valores futuros. Essa condição repassará aos consumidores da concessão da Hidropan um custo de energia muito elevado, na ordem de 40% mais elevado do que a hora do seu agente supridor. E, ademais, ainda toda a volatilidade, que é praticamente toda a sua parcela A atrelada a contratos de disponibilidade. Diante desse quadro, a Hidropan requereu, junto à agência, pedido para que as assinaturas do CCAR fossem suspensas, especialmente considerando que a participação da Hidropan no Leilão era pequena, cerca de 0,5% do total negociado. Ainda, a Hidropan buscou identificar interessados na rescisão amigável desses contratos. Foram enviados ofícios a todos os geradores, sendo que, dos 51 empreendimentos de geração participantes do leilão, 23 manifestaram interesse na rescisão amigável, totalizando 3.005 megawatts de potência. Esse montante representa 60% da potência dos empreendimentos vencedores do leilão, mostrando o tão excepcional que foi esse leilão. Diante de todos os fatos, a Hidropan vem requerer a suspensão da assinatura dos CCARs do 20º Leilão de Energia Nova, devido ao elevado impacto que esses irão causar às tarifas de fornecimento dos consumidores da concessão da Hidropan e, por fim, eu gostaria de aprofundar um pouco a questão desse impacto tarifário. Gostaria de passar a palavra, se fosse possível, para a Yara, que ela aprofundasse um pouco a questão do impacto tarifário. Fara uso da palavra a senhora Yara Lenuza, representante também da Hidroelétrica Panambi. Boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade. O objetivo da minha apresentação é basicamente apresentar um impacto para os clientes. Nós fomos procurados pela Hidropan justamente para avaliar qual seria o peso, o impacto com a entrada do 20º Leilão e, basicamente, composto de térmicas, como colocado pelo Eduardo. O primeiro estudo realizado por nós foi feito em setembro de 2015 e ele está no processo, ele faz parte desse processo. O segundo estudo foi feito uma atualização agora em 2016, mais precisamente em 3 de novembro, após a reunião citada no voto do relator no dia 27 de outubro. Nós utilizamos o modelo regulatório onde são encadeados os processos tarifários de reajustes e revisões tarifárias, considerando premissas de mercado, de crescimento de carga, para fazer, vamos dizer assim, a simulação das tarifas dos consumidores. Chegamos até as tarifas dos consumidores finais, no caso das tarifas dos clientes B1, que vão ser objeto da nossa comparação. Nós simulamos inicialmente três cenários. O primeiro cenário com o suprimento da RGE, evoluindo as tarifas da RGE, utilizando esse mesmo modelo regulatório, como ficaria a tarifa para a Hidropan e, por consequência, a tarifa ao consumidor final. O segundo, considerando o ingresso do CCAR e a sua participação no mix dos contratos, considerando também que essa empresa, a Hidropan, iria, vamos dizer assim, herdar cotas de Itaipu e cotas de Angra e CCGF, devido à saída para o mercado. O terceiro cenário seriam os contratos do 20º leilão, considerando a pesquisa realizada pela Hidropan, dos vendedores que fariam, vamos dizer assim, uma rescisão amigável. Bom, os resultados são realmente impactantes. Essa linha azul seria como ficaria a tarifa do B1, no caso do suprimento da RGE, evoluindo as tarifas da RGE. A linha verde seria com a redução desses fornecedores que aceitariam a rescisão amigável. E a linha vermelha seria o ingresso integral na integralidade das usinas do 20º leilão. Além disso, nós estivemos participando, juntamente com a Hidropan, da reunião do dia 27 de outubro, juntamente, aqui na ANEL, onde participaram as áreas da SRM e a ESGT. Justamente apresentamos as premissas todas utilizadas e os resultados do gráfico anterior. Nos foi solicitado preparar mais um cenário complementar, que seria a aplicação da 711, que considera como premissa a assinatura dos contratos. Coisa que até agora, esses contratos não foram assinados. Então, simulamos também essa assinatura dos contratos e a aplicação da 711, da resolução normativa 711 de 2016. E, nesse caso específico que está definido, cuja regra está definida no PRORET 4.4, os consumidores da Hidropan iriam pagar um financeiro pelo período de três anos, conforme a regra, calculado pelo montante do contrato destratado, multiplicado pela diferença entre as tarifas médias, entre o preço do contrato e a tarifa média. O resultado ficou ainda pior, como até se esperava, principalmente no período em que se fez a análise. Então, de 2019 a 2020, 2021, ele chega a superar 40% em relação às tarifas, se fosse utilizado o suprimento da SGE. Só para ter uma avaliação do impacto desse destrato, ele chegaria a 65 milhões. E se a gente comparar isso com alguns itens de custo da Hidropan, no reajuste de tarifários de 2016, ele representa acima 80% da parcela B, ele praticamente é o custo total da energia, e ele representa mais de 50% da receita requerida da empresa. Então, percebe-se que o impacto para o consumidor, devido à aplicação da 711, que considera o destrato e pressupõe a assinatura, é o pior cenário para o cliente, para o período simulado. Esse cenário, como falei, tem a premissa da assinatura dos contratos, por isso a Hidropan solicita a suspensão. E, além disso, ele está associado a uma... essa estratégia, ela pode não ter êxito se não houver partes interessadas. Então, pode ter uma frustração desse acordo bilateral, o que é ainda mais grave. A manutenção, portanto, chegamos a essa conclusão, que a manutenção da contratação do 20º leilão de energia nova expõe o cliente cativo da área de concessão da Hidropan a um alto risco e a altas tarifas. Obrigada. Obrigado, Procuradoria. O contrato se pediu de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria da agência. Nas razões recursais, não foi demonstrado fato novo, ou circunstância relevante, que justifique a revisão da decisão colegiada. A recorrente reitera argumentos que já foram devidamente apreciados quando do julgamento do requerimento administrativo. Assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Em primeira instância, o pleito foi indeferido pela diretoria da ANEL com os seguintes fundamentos. Primeiro, os leilões de contratação de energia nova envolvem certezas naturais, tanto para o vendedor como para o comprador, e é adequado que assim seja, porque é justamente essa incerteza que garante a disputa. A Hidropam, por possuir mercado de energia inferior a 500 de gote hora ano, possui participação facultativa nesse tipo de certame e deveria ter considerado os riscos e as vantagens de participar nesse tipo de concurso de resultado imprevisível. O edital é a lei de certame e os seus termos vinculam tanto os vendedores como os compradores regulados, também as relações entre a ANEL e o poder concedente com a descrição clara de direitos e obrigações. E, nesse sentido, admitir a possibilidade de que um agente, vendedor ou comprador, possa se furtar a assinatura de um CCAR, conforme o resultado verificado após o certame, sem base em fatos excepcionais, é admitir que o regime de competição do leilão não é exonômico, já que se trata de vantagem não constante na dital e não facultada aos demais participantes. E não há ilegalidade ou excepcionalidade que justifiquem forçar a RGE a receber os contratos da Hidropan. Cabe a essa decidir quanto à conveniência e oportunidade de voluntariamente assumir os contratos da Hidropan. E, além disso, não é possível garantir que a assunção dos contratos pela RGE se derá de forma neutra em relação ao seu mercado. No pedido de reconsideração, a Hidropan explica os fatos que a levaram a participar do leilão, apresentando o cenário de crescimento da tarifa da RGE e, em contrapartida, um histórico de preços baixos da energia comercializada nos leilões a menos 5 anteriores ao leilão a menos 5 de 2014. Além disso, a distribuidora critica a sistemática do leilão que seria prejudicial a distribuidoras devido à incerteza sobre as fontes de energias e tipo de produtos, quantidade ou disponibilidade que irá adquirir. E, segundo a recorrente, essa falha na sistemática acarreta consequências incalculáveis sobre o impacto do resultado do leilão sobre as suas tarifas. No memorial apresentado após a reunião realizada com esta relatoria, na qual participaram a SRM e a SGT, a Hidropon argumenta que a sua situação fica mais grave em função da frustração das projeções de crescimento do mercado realizadas na época do leilão. E, segundo a recorrente, além do preço, o ICCR decorrente do leilão a menos 2 de 2014, lhe acarretarão problemas de sobrecontratação de energia, uma vez que somente esses contratos representavam, na época do leilão, 70% de sua necessidade de energia. Com isso, a distribuidora reforça os argumentos recursais e apresenta estimativas e cenários de impacto sobre o valor de suas tarifas nos processos tarifários futuros, à medida em que os custos do ICCR decorrente do leilão a menos 5 de 2014 passaram a compor seu mix de compra de energia. E, para a realização dessas previsões, a recorrente considerou o resultado da consulta realizada aos vendedores do leilão sobre o eventual interesse de rescisão contratual amigável no âmbito da 711, estimativas atualizadas de crescimento de seu mercado e do mercado da RGE, de inflação de preços do mercado de curto prazo, e, conforme os resultados apresentados pela concessionária, as tarifas de energia para os consumidores da classe B1 da Hidropan no ano de 2021 seriam entre 10% e 42% mais elevadas, caso mantenha-se o indiferimento do pedido a hora em julgamento. Adicionalmente, a recorrente reitera o seu pequeno impacto sobre o total de energia comercializada no leilão 0, do leilão citado leilão, que corresponde a 0,51% do total, e sugere, como alternativa, a acessão compulsória à RGE, seu rateio às demais 37 distribuidoras participantes, e, além disso, a Hidropan apresenta suportes casos análogos, como o da Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, no leilão de fontes alternativas de 2010, e o caso da CFE-LO, no leilão de energia AMEN5-2008. Em análise dos argumentos recursosais, verifica-se que permanecem válidos todos os fundamentos da decisão proferida em primeira instância por essa diretoria. As críticas ao modelo de compra de energia e sistemática do leilão, bem como a situação do setor elétrico na época e o histórico de preços de energia comercializada nos leilões anteriores, não caracterizam uma excepcionalidade. E, mais relevante para este caso, não afastam o fato de que a Hidropan participou do leilão de forma facultativa. Sendo assim, não pode a distribuidora se eximir da responsabilidade de suas decisões na gestão dos contratos de energia necessários para o atendimento ao seu mercado. Em que pese o esforço da recorrente em estimar futuros impactos tarifários decorrente da assinatura dos contratos, é imperativo que seja preservado pela ANEL as disposições essenciais previstas no edital dos leilões sob pena de fragilizar toda a cadeia de produção de energia elétrica. Se houver dúvida, se uma ou mais distribuidoras assinarão o CCR após o leilão, como poderiam os geradores dar início às ações visando a implantação dos seus empreendimentos. Sobre os suportes dos casos análogos apresentados, esclareço que as saídas da CEA e da CFLO mencionadas pela Hidropan não se deram das mesmas condições. No caso da CEA, essa foi desclassificada no LFA de 2010 em razão da situação de inadimplência setorial generalizada que levou à suspensão de reajustes tarifados por vários anos e à degradação da capacidade da empresa de honrar os compromissos contratuais. Ou seja, a CEA não possuía tarifa por estar inadimplente e nessas condições não haveria repasso tarifário dos custos do CCR que fatalmente não poderiam ser pagos. É o caso da Hidropan em que os custos de compra de energia são regularmente repassados para a tarifa sendo esta inclusive uma preocupação recorrente. No caso da CFLO a condição de suprida da Copel ocorrida em 2013 não se deu por recusa da CFLO em assinal de CCR decorrente do A-5 de 2008. Pelo contrário, em decorrência da revogação da outorga de vários geradores do leilão e da postregação da data do início do suprimento dos outros, a CFLO ficou exposta involuntariamente desde o início de 2013, o que perante a elevação do PLD no período refletiu negativamente na situação financeira da empresa. Essas condições somadas à situação de intervenção administrativa da ANEL na CFLO na época e à concordância expressa da Copel fundamentaram a aprovação do retorno da CFLO para as condições de suprida. Sendo assim, entendo não ser possível acatar o pedido de reconciliação apresentado pela Hidropan. Quanto aos impactos tarifários mencionados, destaco que existem diferentes mecanismos de seleção de transferência de contratos entre distribuidoras, bem como para rescisão ou redução amigável com geradores que podem mitigar o problema. Contudo, para se utilizar esse mecanismo, a Hidropan precisa primeiramente cumprir as obrigações de talícias, ou seja, de assinatura do CCAR. A partir de então, a ANEL por meio da SRM e da gestão de tarifa poderão acompanhar o desempenho e o esforço da Hidropan em controlar os efeitos da contratação realizada utilizando-se do mecanismo regulatório disponível, bem como avaliar de forma atualizada as repercussões tarifárias propondo, caso oportuno, medidas adicionais à diretoria que possam reduzir o impacto aos seus consumidores. Diante do exposto que consta no processo 48.500.0, 4255, barra 2015, disto 21, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Hidropan em fácil do despacho 1841, 2016, é o voto. Em discussão, quer dizer, aqui, de fato, é compreensível a preocupação da Hidropan, porque é um impacto grande, mas assim, não tem um remédio que possa ser aplicado, quer dizer, impor essa transferência do contrato para a RGE, nós não temos como fazer isso. Não honrar o que foi objeto do edital, portanto, do que foi contratado, não assinando o contrato, também não é possível. é claro que para a Hidropan haverá, vamos dizer assim, não haverá um efeito, porque isso será repassado para o consumidor. Então, a preocupação de não causar um impacto tarifário para o seu consumidor é uma preocupação legítima, ela é, vamos dizer assim, bem-vinda, mas os mecanismos que a ANEL poderia ter para mitigar isso, enfim, o que está sendo proposto aqui, nós não temos como colocar em prática. Então, de fato, aqui é uma situação indesejável, mas é, em alguma medida, o risco ao fazer essa opção de sair de um suprimento da empresa distribuidora da área e para fazer a contratação no leilão, porque esse risco que foi colocado de fato existe, você não tem controle de qual será a oferta desse leilão. Então, de fato, se eu queria fazer alguma observação, se quiser, pode fazer o microfone. Eu não sei se ainda está em tempo, mas a gente tem feito enormes esforços com outros agentes para tentar solucionar o problema antes até da assinatura do CCAR. Talvez uma, mais um período de um pequeno, mais algum tempo antes da assinatura que a gente pudesse buscar alguma solução e apresentar para a NEL. Eu acho que seria que a questão da assinatura e a posterior rescisão através da 711, a gente viu que vai ampliar mais ainda o problema. Se nós tivéssemos pelo menos mais um período para a gente das negociações que a gente já tem mantido com outras distribuidoras, enfim, tentar buscar uma solução com a maior brevidade possível, mas que a gente tivesse pelo menos essa alternativa. não, eu imagino que o que nós estamos deliberando aqui é aquelas alternativas de resolver transferindo para a RGE ou não assinando o contrato, mas assim, eu quero crer que se vocês encontraram uma forma de mitigar, de resolver a questão que não significa e não dá cumprimento ao objeto do contrato, se for uma coisa negociada, não fez, né, o problema em... Se nós pudéssemos ter uma sinalização de uma data específica, talvez fosse o caso a gente reconsiderar. Eu não sei se você tenha uma sensibilidade de quanto tempo seria necessário para poder... É, porque também se não tiver um prazo muito bem definido, nós chegamos com dificuldade em deixar o processo em aberto. É, porque dado realmente o tamanho da perturbação que isso terá na tarifa da Hidropon, que aí é uma preocupação de novo legítima com o consumidor da empresa... Eu não tenho dificuldade nenhuma em tirar de pauta e aguardar 60 dias, a gente voltaria com 60 dias, dependendo do resultado da negociação, nós faríamos daqui a 60 dias retornando com esse processo em pauta. Então, aí fica concedido o prazo, o diretor relator então retira o processo de pauta e com a definição que em até 60 dias resolver antes nos informa, essa questão será retomada a pauta. Retirado o processo de pauta, então, próximo item.